Hoje foi dia de mobilização nacional da campanha de vacinação contra a gripe e influência. Em Ribeirão Preto, oito unidades atenderam a população. A cobertura está abaixo do esperado. Ainda faltam mais de 130 mil pessoas do grupo que precisam tomar as doses. São profissionais da saúde, idosos, gestantes, mulheres que tiveram filhos até os últimos 45 dias, crianças de 6 meses e menores de 5 anos, professores e pessoas com doenças crônicas. Para quem ainda não se vacinou, a campanha vai até o dia 26 de maio. A vacina protege contra a gripe e principalmente contra os casos graves dessa doença. Então ela vai proteger para que a pessoa não tenha uma pneumonia, não precise internar, não leve ao óbito por causa da gripe. Espero que seja bom, né? Que a gente não pegue gripe, já é bom demais, né? A gente que trabalha todo dia precisa estar com a saúde em dia.